Eu acho uma maldade sem tamanho fazer a gente esperar até 2024 pela continuação de A Casa do Dragão. E a gente não está falando aqui de alguma data em especial. Pode ser no começo do ano, pode ser no meio, pode ser no final de 2024. Ou seja, a gente tem aí pelo menos um ano e meio, até dois anos de espera. Olá pessoal, estamos de volta aqui aos comentários sobre A Casa do Dragão. Hoje falando do episódio final, o décimo episódio. Mas aviso, este não é o último vídeo sobre a série. Ainda vai ter um vídeo nos próximos dias, ou talvez na próxima semana, com um apanhado geral dessa primeira temporada. Pessoal, antes de continuar com a resenha, pensem comigo. Uma parte decisiva de uma série como A Casa do Dragão, está naquilo que a gente chama de World Building, ou construção de mundo. E que vai desde a vinheta de abertura, que serve para jogar a gente no clima e no tema da série, até a definição de cada um dos detalhes visuais que tornam esse mundo real. E que, neste caso, incluem dragões, dragões e mais dragões. Na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC, você encontra não só os cursos mais abrangentes de audiovisual, como o roteiro e filmmaking, mas você pode também se preparar para todas essas especialidades que estão cada vez mais em demanda nesse setor, no Brasil e no mundo. Por exemplo, o Motion Design, que é essencial na elaboração de aberturas e vinhetas, ou a Animação 3D, que tem praticamente tudo que a gente vê hoje em dia no cinema, na TV e na publicidade, ou a Concept Art, a arte conceitual, que é o ponto de partida de qualquer produção. A EBAC tem cursos nessas áreas e em muitas outras mais, todos eles com o objetivo de profissionalizar o aluno. Você acompanha os cursos, que são totalmente online, no seu ritmo e no seu tempo, sempre com o amparo de um tutor e com o auxílio de um centro de carreiras, que ajuda você a encontrar o seu lugar no mercado. Visite o site da EBAC, conheça as opções, veja o que os alunos têm a dizer sobre os cursos e, na hora que você fizer a sua escolha, ative o cupom BOSCOV200 e você vai ter R$200,00 de desconto em qualquer um dos cursos. E eu vou ficar por aqui esperando ver seu trabalho por aí um dia desses. E agora de volta à fervura de A Casa do Dragão. Eu suspeito que algumas pessoas possam ter ficado desapontadas com esse décimo episódio, porque ele tem uma construção muito mais interior, muito mais voltada para dentro do que é comum num final de temporada. Mas eu vou argumentar que o problema não está no episódio em si, que eu achei muito bem construído. Eu vou argumentar que o problema é ele ser o último. Essa primeira temporada, isso agora ficou claro para mim, devia ter tido 12 episódios. Ou melhor, ainda 13. Depois daquele final bombástico do nono episódio, com a Renée saindo pelo piso do Fosso dos Dragões, montada na melisse e quase, mas não, dando um dracarys em todos os Hightower e usurpadores na coroação do Egan, os criadores tomam aquilo que eu acho uma decisão ousada do ponto de vista narrativo. Eles começam o episódio de novo de uma maneira silenciosa, escura, logo antes do amanhecer, com o Lucerys, o segundo filho da Rhaenyra, olhando a mesa pintada, que está toda apagada, e pensando no destino dele como o senhor de Driftmark, porque não se sabe ainda se o Lord Collies, Valerian, vai sobreviver aos ferimentos dele ou não. A chegada da Rhaenys, com a notícia da morte do Viserys e da coroação do Egan, põe as coisas em marcha, mas é quase que um assunto de família só nesse começo. Estão ali só o Daemon e os poucos conselheiros em volta da mesa, começando a se mobilizar, pensando em quais providências eles já podem começar a tomar, e a Rhaenyra está ausente porque o choque foi tão grande que ela começou a sentir as dores do parto muito antes da hora. E vem a terceira cena de parto terrível dessa temporada, em que a Rhaenyra recusa toda a ajuda das aias e das parteiras, e insiste em fazer ela mesma, sozinha, o parto. Enquanto ela grita de dor, a gente vê flashes, é como se ela estivesse vendo aquela cena na mente dela, da Syrax, a dragão dela, rugindo. Aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Volta-se para a situação do primeiro episódio da temporada, em que a Emma, a mãe da Rhaenyra, disse para ela que o parto era o campo de batalha das mulheres. Então essa é a primeira batalha dela contra o Egan e os Hightower, porque foram eles que deflagraram esse parto prematuro. E é uma batalha que ela está liderando. Como um general, ela está à frente das tropas. Ela recusa a ajuda de todo mundo, porque ela teme que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com a mãe dela, ou com a Lena. E essa é a maneira que ela tem de tomar o controle da situação, tomar as redes. Agora o corpo dela não é só o corpo dela, é o corpo político, porque ela é a rainha. E esses flashes da Sirax podem ser tanto uma maneira de mostrar a ligação que o dragão tem com ela e ela com o dragão, como se a Sirax estivesse sentindo a mesma dor que ela, ou eu prefiro essa interpretação. Isso é o dragão que tem dentro da Rhaenyra, o dragão que ela é, enfrentando a dor e enfrentando também não só a dor do parto, mas a dor de dar à luz a uma criança que nasce morta e muito deformada. Essa seria a primeira filha dela. Ela já tem cinco meninos. E é como se todo o veneno da conspiração contra a sucessão, tudo que estava em marcha já há muito tempo, com a doença terrível do Viserys e a morte iminente dele, tivesse contaminado até o fruto dela. Eu acho a cena belíssima, ainda mais porque ela está ali sangrando, suada, transida de dor, e ela ainda chama os dois filhos, chama o Jocerys e o Lucerys, dá instruções para eles, lembra o Jocerys de que se alguma coisa acontecer, ele é o herdeiro, a responsabilidade é dele, mas que por enquanto é ela sim a rainha e que ninguém tome nenhuma atitude sem o consentimento dela. Outra coisa que eu acho ótima nessa sequência toda é que enquanto ela está lá gritando no quarto dela e chamando pelo Daemon, o Daemon finge que não está ouvindo, ele está em torno da mesa planejando a guerra. Ele quer guerra. Ele não percebe que a guerra já está em curso para ela. A Rhaenyra está tão à frente nessa batalha, na verdade, que ela não deixa nem as irmãs silenciosas cuidarem do corpo da Vicenia. Ela quebra todos os rituais e ninguém põe a mão na filha dela, só ela. E é lógico, o Jocerys e o Lucerys vão ser figuras muito importantes nesse episódio. Logo em seguida a essa ordem que a Rhaenyra dá, ele diz para o Daemon que ele tem que baixar as armas, tem que depor as armas, não é para começar ainda. Obviamente a ordem não é muito bem recebida e daí ele vai levar o Jocerys para ver como é que se cobra a lealdade dos outros, extraindo um juramento dos dois guardas, da guarda real que estão ali. Com o dragão dele e o Caraxes, apostos para o caso de os dois guardas reais não dobrarem o joelho. O que é interessante nisso é a maneira como a experiência formativa do Jocerys nesse dia vem por dois flancos. Vem pelo flanco da mãe, que é o flanco da legalidade, da sucessão, da missão, da ordem, e vem pelo flanco do Daemon, que convida ele a entender o que é a guerra, o que é a lealdade, como se cobra alguma coisa, e garante-se que aquilo que foi prometido vai ser cumprido. E na hora que a filha vai ser cremada, acontece uma das coisas mais bonitas do episódio para mim, que é a chegada do Sir Eric, o gêmeo do Sir Eric, que ficou lá em Porto Real, e no vídeo anterior eu troquei os dois, desculpa, além deles serem gêmeos idênticos, eles têm nomes quase idênticos, então eu me confundi. Agora, corrigindo, é o Eric, que está do lado da Rhaenyra, chega, dobra o joelho, faz o juramento lindo para ela, muito bonito o texto do juramento, e entrega a coroa. Contrastem esse juramento nascido da lealdade genuína com o juramento que foi feito pelos chefes das casas que estavam em Porto Real, quando o Viserys morreu e o Otto cobrou de todos eles a fidelidade ao Edgar. Ali foi tudo na base da coação e da ameaça. Aqui, não. Aqui tem um sentimento muito mais profundo de legitimidade. E daí, já coroada, a Rhaenyra volta para o salão principal de Dragonstone e a mesa pintada se acende. Lindo! Eu não sabia que isso acontecia com aquela mesa. Achei maravilhoso eles acenderem o fogo embaixo e ela via a vida. E é muito simbólico também da Rhaenyra, nesse momento, estar, de fato, assumindo todo o reino dela. Mas prestem atenção à Rhaenyra em todo esse episódio. Nem quando ela chega, nem quando a Rhaenyra é coroada, e nem sequer quando o Lord Corlys desce até o salão e coloca-se como súdito dela e oferece toda a frota de Driftmark para ela e a garantia de portos seguros para a facção dela, a Rhaenyra dobra o joelho ou sequer curva a cabeça. Em nenhum momento a Rhaenyra se incomoda com isso. Fica aquele acordo implícito entre elas de que sim, a Rhaenyra reconhece que a Rhaenyra deveria ter sido rainha no lugar do Viserys. E a Rhaenyra reconhece que não há ninguém melhor para assumir o trono de ferro do que a Rhaenyra. Outra cena deliciosa além de lindamente filmada é aquela que repete um acontecimento do terceiro episódio. Vocês lembram quando o Otto Hightower foi até Dragonstone dar um chega para lá no Daemon que botou o Caraxes ali de olho em cima de todo mundo. ficaram as duas guardas se confrontando na ponte com o Otto à frente de uma e o Daemon à frente de outra e daí a Rhaenyra ainda jovem chegou no dragão dela o que não era esperado e ela é que botou o Daemon no lugar dele. Agora a gente tem essa mesma cena com a Rhaenyra chegando de novo na Syrax mas indo para o lado do Daemon. A delícia é que a hora que ela chega na Syrax o Otto faz aquela cara de ih dancei. Pessoas menos honradas nunca acreditam muito na honra das outras. O Otto achou que ele ia ser fritado ali assado é o termo mais correto mas ela se segurou. O que eu detesto no Otto Hightower não é só a hipocrisia dele aquele ar de superioridade a duplicidade dele é que ele é ceboso. Por isso para mim é um prazer enorme ver ele ali de tchutchuca da Syrax e do Daemon. E tem outro detalhe importante que obviamente nessa cena o Eric e o Eric de novo estão quase puxando as espadas um para o outro. Notem que esse episódio que começou com o salão de Dragonstone quase vazio tinha ali só o Lucerys e logo chegou a Rhaenyra e depois foi ganhando mais pessoas e mais pessoas como a essa altura do episódio a gente está falando aí de três quartos dele está lotado de gente já. E esse mundo todo de gente está impaciente com a Rhaenyra achando que ela está arregando quando na verdade ela está bolando uma maneira está tentando medir as forças que ela tem a disposição dela para tomar o trono de ferro sem mergulhar o reino inteiro na guerra sem transformar ele em ossos e cinzas essa é a expressão que ela usa. O Daemon principalmente está tão inconformado com o que ele julga ser a inação dela que tem uma cena terrível ali em que ele pega ela pelo pescoço e nesse momento ela entende o que está doendo nele é não poder ser ele o rei e mais ainda perceber nesse momento em que ele se dá conta de que ele não tem ideia do que é a profecia do Aegon de que o Viserys nunca falou para ele da canção do fogo e do gelo que ele de fato nunca foi o herdeiro escolhido nem quando ele era o herdeiro ele era o herdeiro mas há que se dizer que apesar desse momento de violência dele com a Rhaenyra ele está do lado dela incondicionalmente ele prova isso o episódio inteiro e daí a gente sai desse salão que está cada vez mais quente com o tanto de gente que tem ali a mesa acesa velas para todos os lados aquele fogaréu na lareira para o cenário de tempestade que vai ser o drama crucial do episódio e que vai virar a cabeça da Rhaenyra a ida do Lucerys no dragão dele o jovem dragão ainda o Eryx para Storm's End para chamar o Lord Baratheon a fidelidade à mãe dele a chegada dele sobrevoando Storm's End é bárbara inclusive porque a gente ouviu muito falar de Storm's End durante todas as temporadas de Game of Thrones mas a gente nunca tinha visto esse cenário até esse momento e ele é muito impressionante com aquela torre imensa ali grudada com o penhasco e a gente começa a tremer na base porque no meio daquela bruma toda chuva que já começou a bater enquanto ele caminha para o salão do Lord Baratheon o Lucerys vê a silhueta da Vagor o Eamond chegou antes dele eu se fosse o Lucerys nessa hora teria dado meia volta mamãe mandou mamãe precisa de mim mamãe está contando comigo mas esse sujeito que me odeia está aqui com esse monstro de 150 metros de comprimento e isso aqui não vai acabar bem ele entra tremendo olha eu adorei o ator o Elliot Greinhold que faz o Lucerys nesse episódio nessa cena principalmente o misto dele de coragem e medo de dignidade e de pavor é tão bem calibrado e o que a mãe dele tinha anunciado como uma possível recepção muito calorosa por parte do Boros Baratheon obviamente se revela uma recepção horrível cheia de sarcasmo de grosseria os Baratheons sempre foram grosseirões mesmo e vocês repararam que o Boros Baratheon não sabe ler que ele é analfabeto ele tem que chamar o Meister para ler a mensagem da Rhaenyra para ele assim como eu adorei as externas de Stormsend eu adorei essa cena interna também porque o salão é tão grande tão alto tão gelado tão cinza tão cheio de bruma também que você quase não sabe se você está dentro ou fora do castelo mas fora claro é pior do que dentro porque a hora que ele sai a caminho do Arax depois daquele quase enfrentamento dele com o Eymond dentro do salão em que o Eymond quer que ele fure um olho para pagar a dívida dele a tempestade já está batendo com tudo ele não vê mais o vulto da Veigar ele sabe que o Eymond está vindo atrás dele ele não consegue enxergar por onde ele está voando está desesperado e na hora que a Veigar aparece ele ainda não viu a gente vê ela vindo por cima dele parece uma das naves do império em cima da Millennium Falcon coitado o coitado do Arax é uma lagartixa perto daquele dinossauro que é a Veigar aí o negócio fica desesperador eu sei que algumas pessoas vão reclamar e com razão que naquela primeira tomada com um dragão no episódio quando o Carax está lá enquanto o Daemon extrai o juramento dos guardas reais os efeitos não estavam 100% mesmo na chegada do Lucerys enquanto ele sobrevoa Stormsend tem ali uma hora em que dá pra gente pressentir o recorte mas o fato é que eles fizeram os efeitos contar na hora em que eles eram mais necessários nessa sequência toda da perseguição da Veigar ao Eryx eles estão 100% efeito especial claro não é só recorte a animação dos dois dragões nessa sequência toda está exemplar estou me referindo à coerência e à organicidade dos movimentos e também a maneira como eles aproveitam esse cenário batido de chuva com nuvens pesadíssimas de tempestade pra mostrar os dragões de maneiras diferentes pra que a gente perceba eles não só no detalhe o que às vezes aparece mas também no volume no peso eu sinceramente estou apaixonada pelos dragões porque não só eu acho que eles estão muito bem feitos quer dizer eles se movimentam como um animal como esse se movimentaria eu adoro ver por exemplo os ossos transparecendo pelas membranas das asas na Veigar a gente vê isso muito bem porque ela já é idosa e um pouco pelancuda mas porque cada um deles tem uma personalidade muito diferente também aquela cena em que o Damon vai se aproximar de um dos dragões que ainda não tem montador um dragão marisco aquilo ali é dragon porn perfeito aquela torrente de fogo que ele manda pra tudo quanto é lado enquanto o Damon fica ali firme tremendo mas firme e o lance deles se verem um no olho do outro depois eu achei bacanérrimo aquilo e é dragon porn de outro tipo totalmente diferente muito mais trágico e chocante um momento em que a Veigar devora o Arrax com o Lucerys e tudo e a gente vê os pedaços os fragmentos do Arrax caindo ao chão enquanto o Eamon se dá conta da besteira que ele fez a Renita descobre nesse episódio que ela perdeu o pai o trono a filha que ela estava esperando e agora o filho mais doce dela e aí ela fica transtornada e agora é guerra agora ela vai pra cima mesmo foi lindo terminar o episódio na expressão transtornada da Renita com o dragão começando a sair de dentro dela a gente já tá vendo o dragão ali nos olhos dela e aí tá o meu reparo é um belíssimo final de episódio mas com o final de temporada ele me deixou a sensação e eu acho que deve ter deixado em muito mais gente também não só em mim de que a gente precisava de pelo menos mais dois episódios antes de a série abandonar a gente até 2024 eu acho que essa temporada tinha que ter levado a gente até o precipício do primeiro enfrentamento a gente tinha que ter terminado vendo os dez ou doze dragões não sei quantos eles vão conseguir juntar pro lado da Renita frente a frente com os três dragões do outro lado entre eles a Veiga que vale bem aí por uns quatro da maneira como ficou eu tô me sentindo como toalha no varal ali se torcendo no vento e pessoal só não digo que é isso e voltamos a falar de A Casa do Dragão em algum momento de 2024 porque como eu disse no começo desse vídeo eu vou fazer um outro vídeo com um apanhado geral da primeira temporada principalmente discutindo questões de roteiro que deixaram algumas pessoas insatisfeitas ou que eu achei brilhantes e falando muito da maneira como a série trabalhou detalhes como ela trabalhou ambientação como ela usou todo o arsenal que ela tinha à disposição dela para contar a história como ela fez na minha opinião pelo menos cada elemento que estava em cena valer cada coisa que está ali trabalha mas por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto